Fala aí galerinha, vamos a mais um vídeo aqui do canal Yuri Gamery e hoje galerinha, mano, estou tendo para vocês mais um vídeo de Dragon City 2, né, a segunda temporada aqui, que né, no último vídeo eu trouxe a volta dessa série aqui, né Porque eu dei uma paradinha na série, só que eu voltei, voltei, sim, e agora com mais um episódio aqui, e mano, eu estou gravando aqui de noite, por quê? Por quê, né, é porque eu tinha botado um ovo para chocar e só agora que foi, né, que foi botar aqui para eu chocar aqui, ó Que é o dragão, o dragão Bijormi, Bijormi, sei lá como é que se fala, que é como se fosse um dragão de terra, só que com armadura, é tipo isso Então eu vou ver aqui, né, mano, aqui, vou colocar em algum lugar, esse aqui está em construção ainda, que eu botei para construir Então vamos botar aqui mesmo, né, o único lugar, o único lugar que tem disponível O único lugar que tem disponível e mais um, mais um, é, mais um dragão para a nossa coleção e eu subi de nível Aê, mano, muito legalzinho Aqui, que fofinho, mano Então hoje eu vou testar ele, né, eu vou testar ele Para ver aqui como ele é, mano O nome dele está Dave, só que, peraí Qual é o nome desse daqui? Rei das Terras Eu vou botar aqui Guerreiro das Terras Aqui, ó, peraí Guerreiro Da... peraí, botei errado Das Terras Pronto, Guerreiro das Terras E vamos evoluir ele, né, se der para evoluir ele até o nível 8, pelo menos, né, mano Vamos aqui Olha só que legalzinho ele Vamos evoluindo E... Olha só, mano, olha o monstrão Nível 8 Ah, não dá Eu ia botar aí no nível 9, mas deixa no nível 8 mesmo, que tá bom mesmo, né Então, mano, agora É assim Eu consegui esse dragão aqui Bem naquelas batalhas que eu mostrei para vocês Aqui, nas arenas Então eu vou lutar Lá de novo, só que com ele Então Eu volto Galera, já tô aqui na luta Então, né, ele mandou aqui primeiro Sem nenhum dano Haha E... eita Terremoto misterioso Só que eu não vou mandar agora Porque assim não vai dar nenhum dano aqui nele, né Que se tiver com um xizinho em cima É porque não dá dano Tipo, ele não me deu dano aqui, né, mano Vamos aqui Dá um soco nele Um soco Mano, eu achei muito irado aqui o que eles fizeram Eles botaram armadura aqui no... no dragão Aqui tem outros dragões também Que agora eu vou botar aqui, ó Terremoto misterioso Bora Uh, tirou dano pra caramba, hein Bora Nossa, ele tirou bastante dano Adeus, meu amigo Adeus Valeu, valeu E fui E esse daqui vai me derrotar, né E eu vou ter que pegar Outro, né, mano Agora eu vou pegar aqui O dragão artes marciais Porque ele é bom pra caramba E vamos mandar um golpe de judô Uau Porque uma coisa que eu esqueci de explicar no último vídeo, galera É que agora Mostra aqui Se dá dano ou se não dá Tipo aqui no golpe nuclear Tá falando Se a setinha tá pra baixo É porque o dano é fraco Se a setinha estiver pra cima É porque o dano é forte Se não tiver nada É porque vai dar um dano normal E se tiver um X em cima É porque não dá dano nenhum Então eu vou dar aqui um Golpe de judô E pronto Eliminei E venci, mano Victory Bora lutar de novo, galera Aqui Sem nenhum dano Bora O ruim É que se você lutar com Um dragão de terra Com esse dragão aqui Meu Bem Vai ser ruim Porque Caramba Porque Você tem que ficar dando soquinho Você tem que ficar dando soco Até matar O O O bicho aqui, né Que tipo aqui no meu caso Tá ruim pra caramba, mano Tá ruim pra caramba Porque Tira pouco De vida Tira muito pouco de vida E E Nossa, mano E Eu não posso dar bem Os danos de terra Porque assim Não vai resultar em nada, né, mano É como Dar uma chance Pra ele, né, mano Então Não dá, não Bora aqui Toma, toma, toma Peraí Não me dá tourada, não Eu vou te mandar de volta Pro rodeio Ah Sai daqui Sai daqui, tourinho Não Me matou Mas eu ainda tenho Dragões profissionais Tenho dragão artes marciais E tenho O dragão princesa Tá pensando que É, mano Aqui é o É os dragões Do esconde de fada Ai, ai Aqui, né Não resultou em nada E agora você vai se ferrar Meu amigo Desculpa, mas Já era você Meu Porque É crítico É crítico Não é tão crítico assim Isso é forte, né Mas, né Pelo menos é uma coisa Agora o último dragão Que é o dragão Eu não sei Não tá mostrando Mas tudo bem Eu vou mandar um golpe No player Cabum Morreu já Deu nem pra ver Qual era o O O Galera Mano O negócio aqui Tá evoluindo demais Né Tá evoluindo demais De pouquinho a pouquinho Mas tá evoluindo Tipo esse negócio aqui, ó Mano Eu vou criar isso aqui Eu vou fazer isso aqui Muito grande Muito grande Esse daqui vai ser o lar Dos dragões de terra Mas eu vou evoluir Muito aqui ainda Eu preciso Subir de nível Agora Eu posso comprar aqui O habitat De ferro Né O habitat metálico Aqui, ó Vou botar Aqui Pronto E eu provavelmente Vou precisar de ajuda De amigos Do facebook E também Aqui Eita Ah galera Isso daqui A corrida Eu não vou poder mostrar Pra vocês Porque o jogo Ele tá com uma mania De falar que tá Renderizando O jogo Que tá falando aqui, ó Certifique que o seu dispositivo Móvel Tenha espaço livre Suficiente Pra baixar o evento Mas eu tô Com espaço livre Meu filho Não sei o que você tá falando Mas eu tô em segundo lugar Tá E tá difícil Pra chegar lá Mas né galerinha O vídeo vai ficando por aqui É só isso mesmo Se vocês gostaram Deem seu like Se vocês não gostaram Deem seu like Que apoia muito o canal E mano Sério Se vocês gostaram Do conteúdo do canal Se inscreva Se clicar Apoia muito E mano Até o outro episódio Super permacessônico Valeu Valou E fui Tchau